Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem! No episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Carol Asman e o seu livro Seis Meses. Carol Asman mora no Rio Grande do Sul, é formada em produção audiovisual e tem 36 anos. Já o seu livro chamado Seis Meses, certa manhã acordei estranha, sentindo meu coração pulsar mais forte. Sempre que tenho essa sensação, sei que algo vai acontecer. E aconteceu. Estava na estação esperando o trem quando eu o avistei. Toda a minha volta parou. Ele era lindo, rosto angelical, mas em segundos ele desapareceu no meio da multidão. Fiquei dias indo para a estação mais cedo, tentando encontrá-lo. Às vezes conseguia, mas eu era invisível. Eu tive que mudar de dentro para fora, para chamar a sua atenção. Mas nada adiantou. Foi um momento de desastre vergonhoso que nos conhecemos. Ele me amparou, estendeu a sua mão e no momento em que nossos olhos se fixaram, nossas almas se encontraram e não conseguimos mais viver um sem o outro. Infelizmente, não sabíamos que o relógio estava correndo contra nós. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro. Seis meses. Abre aspas. Por onde começar? Pelo óbvio. O começo. Meu nome é Susan. Tenho 23 anos. Peso, vamos dizer, que acima do normal. Nem muito gorda, nem muito magra. Na verdade, nem chego perto de dizer magra. Essa palavra realmente não consta em meu dicionário. É muito difícil falar de si. É sempre mais fácil falar dos outros. Julgar os outros. Sabe quando você não se ama mais? Acha que vai ficar sozinha para sempre? Naquela época, eu me preocupava se ficaria sozinha para sempre. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon e você pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Vale ressaltar que essa não é a única publicação da escritora que tem outros livros publicados. Entre eles, Ben, Linda, Sempre Foi Você, Lar Doce Lar. Para quem quiser conhecer mais sobre a autora e o seu trabalho literário, o Instagram é Arroba Carol Asmão. Lembrando que Asmão se escreve com dois S's e dois N's. Muito bem, livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, voltado para lives literárias. O projeto que gera resultados, já teve mais de 300 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram moniquemm18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Nome Livro.